Ninguém entendeu como uma menininha de 11 anos pôde ser tão desbocada e cruel como a hit girl de Kick-Ass quebrando tudo. É porque nem todo mundo conhecia o potencial da atriz Chloe Moretz. Chloe já está por aí faz tempo, acumulando experiências variadas, como figurar em um longa de Steven Seagal, Hoje Você Morre, atuar na comédia Vovózona 2 e surgir perturbadora no filme de horror O Olho do Mal. No sucesso indie 500 dias com ela, Moretz faz a garotinha que sabe tanto sobre as coisas do amor que é capaz de dar conselhos ao desamparado Joseph Gordon-Levy. Chloe vai arrepiar como a vampirinha da versão americana do terror sueco deixa ela entrar. E claro, Kick-Ass 2 vem aí. As a little kid.